Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó que é seu outlet, eu só pago o que me cabe Ei, ei, ou, ei, ei, ou, ou, oi, 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 oi Tá ok, né? Tá ok, então é isso Então é isso, né? Então é isso, tirem popar o MCs Então é isso, na vez e na voz, Laura MC começa, certo? Solta, vai, DJ Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hop Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Lara na vez É que hoje eu tô calmona, tô afim de me expressar Não importa o que cê mande, cê não consegue brecar Quando a gente tem o dom e bota pra falar Isso é pra evoluir, por isso eu vou continuar Vem parar da brex, cê sabe que agora é esse que é o caminho Só que você sempre vai tá sozinho Filha, eu vou até fumo um fim Deixa eu falar um bagulho da hora, cê sabe que agora sua visão vai ficar turva Nem vai pra dar break na caminhada, na verdade eu vim pra ser a sua curva Ei, pode pá, cê vai pro céu Tentou mirar o fininho, mas acertou o pastel Aí amiga, sinceramente não tá com nada Quero ver se cê rima ou só vai mandar embolada Eu não mando embolada, cê sabe que agora é improvisada Levinsky que chega na rima, não é só disciplina Cê sabe que minha rima não é chapada Fih, cê não entende por isso que agora é esse que é o instante É que eu vim da rua, bolo o pastel porque a Levinsky já foi até feirante Pode pá, foi até feirante aqui Mas cê tá embolando as suas rimas, não é MC Então só escuto blá blá blá, não escuto construção Quando eu bolo é pra chapar, buscar minha elevação Você não entende que agora é essa daqui que é a aposta Quando MC ataca outro MC aí você vai ver uma resposta Como não teve um ataque não tem como eu responder Mas simplesmente é pra entreter Você fala muito só que você sabe que no final de tudo você que vai perder Ei, como assim não viu o ataque? Eu bolei o beck e você sentiu o baque Calma amiga, não tô vendo nada disso Por favor me respeita e honra o compromisso Ela bolou o beck e eu senti o baque Só que agora mano eu falo pra tu Cê bolou o beck e eu senti o baque Cê tomou na boca e eu sou o Exu Mano você não entende por isso que agora meu mano Seus olhos são até azuis Só que se você me escutar minha rima é tipo o Baco Exu dos Blues Eita E é isso É isso Gente O negócio vem como? Eu sei que você queria responder, eu sei, mas calma Que nada está perdido, certo? Né? Nada está perdido Então vote aí gente, certo? Vote que está pesadíssima essa batalha Vote e dois, certo? Vote e contribui com o MC campeão da noite Ou campeã da noite Ou campeãe da noite Campeãe 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 Isso aí, da hora Vocês estão chamando os amigos, né? Manda lá no grupo da família, certo? E aí tio, não está fazendo nada também Mãe, está no... Assiste uma batalha ali É isso, né? Porque hoje tecnologia Todo mundo tem o celular na mão É isso também, né? Não pode sair para a rua Tem que ter o celular, no mínimo, né? Às vezes Mas é isso gente Vote e contribua mesmo Pessoal Falando sério aqui com vocês agora Deixa eu dar um papo sério aqui É sério, tá? Contribua Com o que você tiver Certo? Não estou pedindo para você doar O que você não pode doar Aqui não é igreja, certo? Ninguém está te obrigando a nada Porém Fortaleça Olha aí 100 reais Vai fortalecer na feira da semana Certo? Do MC Entendeu? Entendeu? Com o oligão para o pastel Da Levinsky Na barraca da Levinsky Só pastel de flango É isso É isso gente Mas aí Fortalece mesmo, certo? Eu sei Estou ligada que você tem dinheiro aí É isso? Primeiro round Levinsky Certo? Mas nada está perdido E quem terminou Começa Começa Certo? Solta aquela DJ Tayan Não precisa Não precisa Não precisa Ficar comendo Sua mãe não vai te bater Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas se ela te bater Você corre pra não apanhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei Uou 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 Mano Já disse que eu sou o Baco Só que você sabe que Mano você não aguenta esse baque Tá falando muito Só que agora vou ter que até te ganhar no ataque Filha você não consegue mano Por isso que agora você que vai perder Muito fácil você ganhar nisso Só que você não consegue nem responder Ei para Você quer até ser o Baco Só que eu me inspiro É Na Saradonato Você já tá entendendo Então agora vou te falar Meu olho é verde Cê é azul É cê é daltônica Sou daltônica Então pode passar que você não entende Por isso que eu sou daltônica Vejo o mundo de um lado diferente Você falou que é fã dela Tudo bem Sabe agora essa daqui é disciplina E você morre Eu apoio qualquer mina E sou fã de qualquer uma que tá no corre Pode pau Apoio assim também Mas eu apoio quem me apoia e além Não quem tá pelo atraso Nem quem tá só por si A gente que se constrói A postura de MC Você não entendeu Por isso que agora vou ter que bater E cê é um cabaço Se eu tô aqui é fazendo rima É pra gente conseguir ter o mesmo espaço Você não entende por isso Que agora meu mano Cê sabe que esse daqui é o incentivo Só que mesmo quando eu tô fazendo rima Eu mato uns Mas ainda me sinto vivo Pode pah E eu entendo Cê é aqui O que eu não entendo É cê citar um cara Como um MC Referência pode pah A gente tem pra se inspirar Mas não quero ser igual a eles Quero meu espaço conquistar Mano, você não entende Então tudo bem Sabe que agora minha rima é old Se você quiser Chamo dominação Aí você lembra da Bivolt Você não entende meu mano Por isso que agora É você que não viu Bando salve até para o Brasil Tô rimando hoje Pique a Lauren Hill Ai Brasil Pode pah Que eu tô aqui Mas igual a Lauren Hill Pra você eu não vi Nem a Lauren Deu risada dessa rima Mas a Laura Que eleva Autoestima Eu achei isso bem da hora Então pode pah Pode o mesmo É isso, certo? É isso É isso Se a Lauren Hill Eu não sei Mas eu achei engraçado Se a Lauren Eu não rio Eu não sei Salve Gabriele, mano Salve Gabriele Tá, Lauren Hill Eu não sei Mas eu acho que foi na sua cara Eu mandei Gente, é isso, né? Obrigada, Laura Minha fã Minha amiga, tá? Mas eu sou imparcial Na batalha Você falou Ai Brasil Eu já imaginei o Gil Eu ia fazer Mas eu confundi Ai Brasil É isso, né, gente? Referências Quem tem, tem Quem não tem Chora Ou busca Ou busca, né? Isso, pode buscar Melhor A Laura super compreensiva, né? É isso Vota, pessoal Certo? Vota Elevação Elevação mental É É isso, né? Tem MC que arruma Uma briga com jurado Xinga os outros Tem MC que tá aqui Só buscando a paz espiritual Mandando os outros Pra aquele lugar Namastê É isso Acontece É isso? Então é isso Não vai ter terceiro round 2x0 Levinsky Né? Mas muito barulho Para a Laura MC Uou Ó, lembrando vocês aí Laura MC Que ela é MC, né? Lógico Ela faz um rap A Laura MC também Trabalha com edição de vídeo Ela que edita o clipe Do rap plus size Melhor firma Né? Então Manda jobs, né? Manda jobs Edição Efeitos especiais Correção de cor Tamo online Também acompanha aí Nas redes Laura MC Já já tem clipe novo Daquele jeito Valeu, família Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Bicho que é seu outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja